Palavra da Salvação 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 Rezou Deu graças E de repente Mandou os discípulos E distribuindo Aí está um milagre Está distribuindo, está distribuindo Que eram só sete Mas que acabou na conta De milhares de pessoas Não acabaram Aqui Aos pés de Jesus Ele multiplica O pouquinho que você acha que tem Por isso meu Tem problema? Tem Tem a solução? Tem recursos talvez, não é a toda Mas nós temos um pouco Que pode ser Multiplicado A fé A boa vontade O esforço Isso vai ser abençoado Por Jesus Neste altar O milagre Se opere Dependendo de você Da sua cabeça Da força que você coloca Nisso que eu estou falando Porque você sabe O que você precisa Melhorar A sua conduta A sua vida pessoal O seu jeito de ser O seu comportamento Você sabe Talvez alguns caminhos Para melhorar isso Melhorar o caminho Na sua vida profissional Mas você não sabe O que está por vir Mas existem caminhos E são esses caminhos Essas vontades Que nós pedimos ao Senhor Que abençoe Isso é sinal de esperança Agora se você se entrega Senhor, não sou nada Eu sou perretado E eu não sei nada Eu tenho pouco Eu tenho a minha fé Eu tenho aquelas pessoas Que estão próximas de mim Que podem me ajudar Eu tenho a minha capacidade Nisso Naquele campo Meu talento Para fazer isso aqui E é por aqui Senhor Do tamanho que eu sou Tem gente que quer E tal Totalmente fora Por isso que antigamente Aquelas orações Se distribuíam Hoje mais Não se coloca mais isso Quando você reza Em um padroeiro A oração do padroeiro Já deu um momentinho No parque Para Dar um tempo de silêncio Para a pessoa Fazer um pedido de graça Dar graça Para o desejo Naquela hora Em muitas orações Vêm escrito assim Pesca algo Que for para a maior Calória deles Algo que é bom Correto E justo Eu não pego Uma coisa Fora Daquilo que é Correto Daquilo que é Honesto Mas tem gente Que quer isso Cuidado Porque você pegue Como se deslocando Você do propósito Quase que Empurrando Fazer pra mim Fazer um favor Aqui no céu Algo que tiver tudo Pronto E o jogo Aqui pra nós Não é assim E não é assim Porque nós Nós recebemos a paz Para o esforço Para o mundo E nós precisamos Fazer a nossa paz A montanha Onde Jesus Sentou-se Hoje é essa igreja De onde falamos E anunciamos E aos pés Voltar Colocamos Nossas intenções E a Bíblia diz Ele curou A todos Sem distinção Ah, mas eu acho que sou mais pecador Mais pecador E eu tenho que provar Nossa, aquela lá parece que é mais santa Aquele parece Curou A Todos A misericórdia A misericórdia E a bondade De Deus É com todos Quando a gente entra Numa igreja Com o propósito De pensar É uma coisa Você sai diferente Sim Mas quando você entra Com o outro propósito Que só você e Deus conhecem Que a gente não lê Os pensamentos Aí é um problema Da pessoa Quando você vai fazer Sua oração pessoal Você se coloca Diante de Deus Com a tua alma Com todo o tempo E a força Da fé Da oração E conquista a paz Você já deve ter feito Pelo menos Algumas vezes Na vida Se não Sempre Deus A sua ajuda Orações Que Imediatamente Deram Paz na sua oração Já teve essa situação Um dia que você fez uma oração E na mesma hora Que você estava rezando Você já sentiu um alívio Parece que Você se ligou Tão fortemente A graça Do Espírito Santo Que você se sentiu Esta é a oração Engida Porque você se Desfaz Desarma o coração Tem desde o tempo É armado Não O fato é que ele Fude igual Mas é armado Assim Fechado Não sei Que está certo Será que Deus Será que Deus tem poder Mesmo Esse tipo demora Para conseguir graça Tem outros Que tem uma facilidade Para abrir o seu coração Colocar Colocar É o Senhor E ele pisa E ele pisa A cabeça Do mediador Quem pisa A cabeça É o poder Do mediador Único Que é Jesus Tem gente Fazendo mal Para você Pessoas que às vezes Desejam mal Para quem tem Véria Tudo isso Fica no chão Tudo isso Vai passar Você consegue Respirar E erguer A sua cabeça Tem muita gente Chega no final do ano Como estamos agora Já está estressado Cansado Por causa do trabalho Intenso Família Tantas coisas Atividades E então Quando vai encerrando o ano Parece que vai perder Um pouco Aquela Naturalidade Até o único coração Nesta missa de hoje Agradecemos a Deus Por este ano Que está encerrando Mas pedimos a Ele Que nos ter paciência Para vencer Este 2014 Entregar Aos pés de Jesus Tudo o que conquistamos Também Nossa praquete Mas nós queremos Mais amor Mais humano Nossa vida Estamos aqui Não sei por quantos anos Daqui a pouquinho Vamos estar Neste ano O ano De dois mil Vimos E nós Sentimos Pensas Luzes Para nós Mas aqui Nos irmãos Este momento Recordamos Ainda este texto Vídeo Quando Jesus Diz Ter compaixão Aquele povo Estava na forma Compaixão Sofrer como Ter compaixão Ter compaixão Três dias Sem comer nada Olha Esse povo Ficava abismado De ver Jesus Falar Três dias Estavam ali A gente não consegue Estar uma hora Na missa Quinze minutos Em oração E aquele povo Estava ali Três dias Ouvindo Jesus Nem estava se importando Com a polícia E Jesus Como dó Nosso povo Não está desmaiado E daqui a pouco Vamos tomar uma coisa Para Ele E multiplicou Às vezes O tempo que damos Para Deus É muito pequeno Muito rápido E muito mal feita As nossas orações E precisamos Refazer isso Onde vamos Buscar pão Para tanta gente Presta atenção No que eu vou dizer agora Isso aqui É um ponto Desesperado Pão Meu Deus O que eu vou fazer E agora O que eu vou fazer Para esse menino Que está preso E essa conta Não é que nós vamos fazer Não Desespero Onde vou buscar O que eu vou fazer E é nessa hora Que você vai lembrar A síndrome Dessa palavra De Jesus O que você tem Eu conheço Muita gente Que as vezes Passa um momento De dificuldade Que não se lembra E começa Ele está de medo De Deus Todo mundo Mas a pessoa Tem bem O medo De insegurança De planejar coisas De dar passos De acordo Com a sua capacidade Faz negócios Sem planejamento Sabe aquela passagem Que Jesus falou Ele vai construir Um acordo Um prédio Um prédio Um sobrado Para primeiro Ver se você tem O suficiente Para começar Isso Trudez Tem muitos problemas Que nós adquirimos Por negligência Ou seja Por não cuidar Daquilo que Diferia cuidava A nós Por falta De planejamento Tem problemas Que são nossas opções Ruins Decidimos mal Decidimos longe Do Espírito Santo Seja nada Profissional As vezes até amorosa Até no casamento Tinha muitas dúvidas Vai ficar só Vamos lá Vai fazer o que Tinha dúvidas Entre isso E a mim O dia escolhido Ó Por isso Que nós As escolhas Devemos rezar mais Não ter pressa Tanta pressa Para definir coisas Principalmente Aquilo Que vai ter Consequência grave Para mim E para outras pessoas Principalmente Para a minha família Cuidado com o índio Onde vamos buscar solução Para determinadas coisas Que não tem solução rápida Precisamos então Dar passos de acordo Pode ver Tem problemas Que nós temos Que não são solucionados Muito fácil Porque na hora Nós devíamos ter parado Um pouquinho mais Temos que aprender também Com o nosso próprio passado E então Jesus pergunta O que tem Eu queria que Essa lista A hora Que você saísse Aqui hoje Você tivesse bem claro O que é que você Tem Não precisa falar Para mim Falar para você mesmo Tem Que tem Que coisa O que você tem Para solucionar Aquele problema Que eu perguntei No começo Na minha família Se você tem Um desafio Que é um problema O que você tem Para derrubar Esse Você tem fé Você tem Caminhos por ali Você tem Pessoas Que podem Auxiliar Você Então Vamos encaminhar Nossos projetos Assim Partindo do ponto De um início Que fazem E distribui A bênção A bênção De Deus Você é um Recife Que pode levar A bênção Alguém Que também Necessitou De você Da sua palavra E da sua Ajuda As multidões As multidões Ficaram satisfeitas E hoje Nós também Queremos Satisfazer A nossa Alba Recebendo Jesus Esta cura A hora Da oração De cura Vai ter um Momentinho Que eu vou pedir Para você Visualizar Esta imagem Pensando Imaginando Essas pessoas Que chegavam Nos pés E nós Vamos nos Colocar Também Junto Ali O povo Naquela Ponta E nós Vamos sentir A presença De Jesus Nos curando Nos abençoando E hoje Pedimos a intercessão Do grande Santo São Francisco Xavier Que é tido Como apóstolo Do Oriente Os Pai Novo O fundador Dos jesuitas Que tem Uma interferência Grande Da vida dele De Santo Inácio Uma espiritualidade Bonito Grande Pregador Da palavra De Deus Que ele Perceba Por nós Também São Francisco Xavier E hoje Nos colocamos Sobre a sua Proteção E continuando O tempo Do Advento Preparando Para o Santo Natal Vamos colocar Nossas intenções Que é que você Mede também Dos seus Famílios Dos pessoas Da sua casa Para que haja Uma preparação Bonita Para esse Natal E que O que tiver Faltando Lá Na sua Casa Jesus Possa Trazer Tua Pelo pouco Que você Apresentar Nessa igreja Hoje Que seja Pela sua Fé Pelo seu Olhar No mínimo Se a festa É muito Pouco Que a sua Presença Aqui Hoje Seja Sinal Senhor Eu estou aqui Eu posso Não ser nada De muitos Pecados E defeitos Mas eu Venho aqui E a minha Presença Aqui Quer ser Sinal De fé O Senhor Me adianta E minha Pada Louvado Sendo Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Amém